O Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, onde estão localizados os bacharelados interdisciplinares, ele possui dois programas de pós-graduação, um em Cultura e Sociedade e outro em Estudos Interdisciplinares sobre Universidade. Além desses dois programas, a Universidade Federal da Bahia oferece dezenas de outros programas de pós-graduação, assim como em outras universidades também. E o estudante que conclui o bacharelado interdisciplinar, se ele tem interesse em prosseguir os estudos em nível de pós-graduação, ele pode se candidatar a ingressar diretamente num curso de pós-graduação. Não há necessidade dele fazer um curso profissionalizante, depois do BI. Então, o BI, além de fornecer um diploma que permite a ele fazer concursos, de um modo geral, que exigem somente a formação em nível superior, ele ainda tem, com esse diploma, a possibilidade de concorrer às vagas em programas de pós-graduação diretamente, dependendo, evidentemente, do seu desempenho e na aprovação nos processos seletivos.